Olá, o Hermais está de volta na sua telinha e eu falo agora que a conta de energia em Minas está mais cara. Olha, o reajuste é de 2,5%. Esse aumento não seria necessário se a CEMIG devolvesse aos consumidores parte do crédito de 6 bilhões que recebeu do governo depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O valor foi devolvido pelo governo por causa de um erro na base de cálculo de tributos entre os anos 2008 e 2011. O recurso pertence aos consumidores que pagaram a mais na conta, por isso deve ser devolvido por meio do abatimento nas faturas. A CEMIG alega que parte do valor pertence à concessionária para cobrir despesas e correção monetária, mas não disse como será feito o ressarcimento. Nós vamos já na próxima semana, dentro do prazo, interpor um recurso administrativo na própria ANEEL, buscando reverter essa situação. Levaremos essa discussão ao ministro de Minas e Energia para que possa ter ele conhecimento do que está se passando e vamos tomar, se preciso for, todas as medidas mais enérgicas possíveis para poder garantir que esse dinheiro vá para a conta dos consumidores. Eu fico por aqui, mas você continua muito bem informado na programação da Rede Mais e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, gente. Rede Mais HD. Uma boa tarde para você.